Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 43 da Faculdade de Medicina na Santa Casa de 2022. Então, bora lá! E ela começa assim. Analise a ilustração de um experimento em que uma membrana separa uma solução hipotônica de uma solução hipertônica, ambas soluções contidas no interior de um tubo formado por duas colunas A e B. E ele te dá esta figura e segue a questão. Considerando o transporte de substância entre as duas soluções, se a membrana for... E aí antes da gente responder, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos. E agora que vocês já fizeram isso, bora lá! Aí na letra A ele fala. Semipermeável haverá migração de água da coluna B para a coluna A, fazendo com que ocorra a elevação desta última fenômeno denominado osmose. E aí para falar o que está certo ou o que está errado aqui, a gente precisa de dois conceitos. O primeiro conceito é de membrana semipermeável semipermeável e a membrana permeável, porque é o que está ao longo das nossas questões aqui. Quando a membrana é permeável, ela está falando que pode passar tanto soluto quanto solvente. solvente. Tanto soluto quanto solvente. No caso da membrana semipermeável, ela só vai passar o solvente. E no caso específico aqui, o solvente vai ser a água. Então aqui a gente tem água e aqui a gente tem água. E o soluto vai ser esse solzinho que a gente tem em vermelho pintadinho aqui, tanto na coluna A quanto na coluna B. Então vamos lá. Semipermeável. Haverá migração de água. Beleza. Então até aqui, sim, pode acontecer migração de água. Mas aí ele fala da coluna B para a coluna A. Então o que ele está falando aqui é que o sal, a água vai sair da coluna B e vai ir para a coluna A. O que é mentira. Por quê? Quanto mais concentrado for, mais água eu vou puxar. Quanto mais concentrado for, mais água eu vou puxar. Então na verdade o fluxo de água que acontece aqui, se a membrana for semipermeável, ela é do A para o B. E aí isso vai fazer com que ocorra uma elevação da coluna B. Então realmente vai acontecer uma elevação da coluna B. Porque a água vai vir para cá e a água A vai abaixar. E aí esse fenômeno realmente é denominado osmose. Mas o que está errado na letra A é que ele vai de A para B se ela for semipermeável. Aí B, semipermeável e gerar a migração do soluto. Então aqui está errado. Porque o soluto ele não passa numa membrana semipermeável. De B para A. Fazendo com que as concentrações de soluto se igualem, fenômeno denominado difusão simples. O resto estaria totalmente certo. O único problema aqui está que a membrana é semipermeável. E semipermeável não permite passagem de soluto. Na letra C, permeável, haverá migração de água. E aí aqui a gente, tudo bem, pode ser. De A para a coluna B. Beleza. Então passou a água da coluna A para a coluna B, como a gente já viu. Fazendo com que as concentrações de solvente se igualem. Tá, pode ser. Você pode ter uma mesma concentração. Mas esse fenômeno, ele não é denominado difusão facilitada. Primeiro porque não é facilitada. Porque não tem algo facilitando essa difusão. E segundo que nem é mesmo uma difusão. Porque difusão é passagem de soluto. O que acontece aí seria uma osmose. É a passagem de água. Na letra E, semipermeável, haverá migração da coluna A para a coluna B, fazendo com que os níveis das duas colunas se igualem. E aí aqui, se igualem, não. Mentira. Na verdade, a coluna B vai ficar maior do que a coluna A. Então aqui estaria errado por causa disso. E o fenômeno realmente é denominado osmose. Dá certo essa parte. Mas essa parte dos níveis das colunas se igualarem está errada. Portanto, nós chegamos na nossa alternativa correta. Que é, se a membrana for permeável, haverá migração de soluto da coluna B para a coluna A. Ou seja, essas bolinhas vão migrar para a coluna A, fazendo com que as concentrações de soluto se igualem. Ou seja, o mesmo tanto de soluto que tem aqui vai ficar aqui. E esse é o fenômeno denominado difusão simples. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau! Tchau!